Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você saberá apaziguar os mal-entendidos com uma facilidade desconcertante. Você vai impressionar quem está ao seu redor. Você vai sentir um cansaço difuso devido ao acúmulo de tensão. Beba mais líquidos, exercite-se e relaxe. Você terá a chance de mudar de ideia sobre uma decisão tomada com muita prece e será um dia produtivo. Você está no topo do mundo, mas seria uma boa ideia mudar os maus hábitos que você tem. Então você vai se sentir ainda melhor. Terá de fazer concessões entre os sonhos e a realidade, que, admita, é um facto essencial da vida. Seu condicionamento físico geral está em alta novamente e será mais fácil dizer adeus a um mau hábito. Humor Você tem que pegar o touro pelos chifres em matéria de finanças. Antecipar gastos, consumir o ambiente. Se você deixar as pessoas próximas a você terminarem o que elas têm a dizer, poderá entendê-las melhor e evitar mal entendidos. Tenha cuidado para não deixar que nada o distraia ou se afaste de você. Preste atenção especial às suas contas. Amor Você vai falar sério com seu parceiro e será mais compreensivo. Seu senso de realidade será seu aliado. Você achará fácil ignorar os detalhes. Isso vai aliviar você. Você está mais emocional do que nunca. Na verdade, esse comportamento em comum o levará a altos e baixos. Cabe a você controlar essas tendências pensando no futuro. Você será direto e isso trará harmonia ao seu relacionamento. Isso também dará ao seu parceiro a chance de ser mais assertivo. Você pode se preparar para se divertir. Dinheiro Você terá que mudar alguns de seus hábitos relacionados a finanças para seus projetos futuros. Sua visão para o futuro lhe renderá reconhecimento. Tente encontrar os contatos necessários. Apesar de sua desconfiança, você é incentivado a estar mais aberto a novas ideias sobre suas finanças. Trabalho Com paciência, você gradualmente se sentirá em casa em sua equipe. Apesar da sensação de ter sido deixado para trás. Você realmente vai ter que fazer um esforço rigoroso hoje. Você verá suas recompensas. Não se preocupe. Muitas discussões estão à vista. Não se deixe distrair demais pelos outros. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.